Quem canta e zoar Can't deny, 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 deny Can't deny, 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 deny Conta até dez, respira fundo e não fica maluco Ostentação e ousadia, o bonde tá com tudo Baile funk é tudo nosso, é só curtição Bebida, mas mulher bonita é igual a Zaração Conta até 10, respira fundo e não fica maluco Ostentação e ousadia, o bonde tá com tudo Baile funk é tudo nosso, é só curtição Bebida, mas mulher bonita é igual a Zaração A noite chega, é instantânea, eu vou me preparando Gordão de ouro, two-one-two, aromê salado Lê que seu toque, é os pais, seja pronto pra ir Tommy Ralph, Lacoste, Armani, demorou partir Porsche, Gaiele, Camaro, X6 e o Megane MCT sempre estralando nos alto-falantes Na letra os mano brisa, no chão desce as bandida Vem, 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 que contagia Conta até 10, respira fundo e não fica maluco Ostentação e ousadia, o bonde tá com tudo Baile funk é tudo nosso, é só curtição Bebida, mas mulher bonita é igual a Zaração Conta até 10, respira fundo e não fica maluco Ostentação e ousadia, o bonde tá com tudo Baile funk é tudo nosso, é só curtição Bebida, mas mulher bonita é igual a Zaração A vibe é nossa chama, as gata que hoje promete A área VIP é reservada, elas enlouquecem Traz do balde de gelo, o uísque, o big ape A pistolude e tequila, nós não tá nem vendo Pode gostar bandida, você e suas amigas O camarade é desejado mais do que a pista Porque com nós é o fluxo, nós tumulto, é junto E na boca dos recalcados, esse que é o suco Conta até 10, respira fundo e não fica maluco Ostentação e ousadia, o bonde tá com tudo Baile funk é tudo nosso, é só curtição Bebida, mas mulher bonita é igual a Zaração Conta até 10, respira fundo e não fica maluco Ostentação e ousadia, o bonde tá com tudo Baile funk é tudo nosso, é só curtição Bebida, mas mulher bonita é igual a Zaração E tem que ter ezer, o bonde tá com tudo